Estamos de volta ao Vivaço com o nosso Papo VIP nessa segunda-feira e agora nós vamos ouvir um pouco de boa música, de música clássica com ela, a pianista Juliana D'Agostini. Amém. 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 Tem coisa mais linda do que ver alguém, ainda mais uma moça linda como ela tocando piano. Gente, é muito legal. Sabe que nós temos alguns amigos em comum que sempre me falavam muito, muito de você e te ver tocando assim, te ouvir tocando assim pessoalmente, é maravilhoso, é emocionante. Eu imagino, né, Bosco, como não foi a primeira vez, eu não sei como vocês conhecerem, nem vou entrar nesse mérito, mas quando foi a primeira vez que você a viu tocar, como foi, você ficou também arrepiado assim como eu? Eu achei que eu tinha bebido demais. Foi o primeiro dia que eu a conheci e ela estava no estúdio, etc, e começou a tocar e eu falei, eu acho que eu bebi demais, né? Fiquei encantado mesmo, é algo inesperado. E é sempre assim, como ela é muito, não tem muitos rituais, ela senta onde tem um piano, ela senta e começa a tocar, é inesperado, né? Você não, está lá, de repente, batendo papo, senta e começa a tocar, eu falei, uau! Não, hipnotiza, é verdade, hipnotiza mesmo, é lindo. Que piano lindo, hein? É lindo, não é? Lindo, lindo, lindo. Esse piano é demais, um piano branco, né? É. Não, e é uma arte, assim, é de uma delicadeza, né? Eu acho que mulher fica tão bem tocando piano porque é de uma delicadeza, de uma sutileza, de uma docilidade. Muito bacana. É, mas são poucas mulheres, sabia? Sim, eu imagino. São pouquíssimas mulheres, é um mercado bem masculino mesmo. Você toca desde criança? Desde os cinco anos. Olha, que demais. Eu quero chamar aqui também o MC Gardner. Por favor, MC, chegue aqui um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho e a gente também te receber. Desse projeto que vocês têm juntos, nós vamos mostrar já um trechinho do clipe que vocês fizeram. Como que é isso? É uma mistura do clássico com o MC? Como que foi essa combinação? É, foi em 2013, eu vi um vídeo da Juliana D'Agostini tocando música clássica com outro rapper versando em cima. Eu falei, pô, muito bem legal, que era o Projota. Eu falei, se a gente fizer isso com funk, né, com funk consciente e tal, passando uma mensagem na letra e misturar os ritmos, né? Aí eu mandei a mensagem pra Ju na rede social, ela topou, né, Ju? É, na época ele tinha lançado Isso é Brasil. E eu assisti o clipe e aí eu falei, nossa, que rima incrível, né? Que trabalho legal dele. E a gente começou a se comunicar pelo Facebook. E daí começamos a fazer várias tentativas, né? Até a música surgir, porque é um pouquinho trabalhoso, né? Achar a maneira de conectar esses dois mundos, a maneira artística. E pra passar a mensagem que nós gostaríamos. Legal, vamos passar um pouquinho do clipe, então? Roda um trechinho pra gente ouvir. Sabe qual que é a brisa do crack? Ele te faz viver uma outra realidade. A hora voa, você não tem problema. Tá crackando, crackando, da hora. Porém, é uma droga que é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. O excesso de regras nas sociedades fez com que a cidade sentisse uma dor. Pois a verdade faltou liberdade, então decidiram ser livre do amor. Colocam padrão em quase tudo, fazendo com que o mundo tem ambições. Tudo conspira contra o seu sonho, aqui te obrigam a não ter paixões. Quase caí nessa conversa, assunto medonho. Quase fui pro padrão deles, esqueci do meu sonho. Mesmo sabendo que o tempo não para, às vezes nós que paramos do tempo. Há tempos eu vi assentado na sala, a mesma notícia, o mesmo lamento. Tenho notado grande diferença entre os heróis que chegaram primeiro. Do tempo que dava o valor ao amor, ao tempo que tudo envolve dinheiro. As diferenças que a sociedade sempre insiste em querer exaltar. Às vezes machucam de forma agressiva. É esse o futuro que o amor terá. Meu amigo, eu fumo caro 15 anos, então quer dizer que eu já morri há 15 anos. Gente, que demais isso! Ficou legal, né? Nossa, muito legal! Fica diferente, né? E a gente queria falar sobre o problema das drogas. Sim. E o maior símbolo da música clássica no país, hoje, onde acontecem grandes concertos, é um dos maiores símbolos. É a Sala São Paulo, que fica na região da Cracolândia. Então o Garden fez uma rima que falasse sobre isso, né? Sobre o problema do crack. Muito legal, muito legal. Eu vou deixar o contato dele. Nós temos um e-mail, que é o contato, arroba mcgarden.com.br. O telefone é o 11 961 22 22 48. 961 22 22 48. Tem redes sociais? Redes sociais, facebook.com barra gardenmc. Instagram também é gardenmc, youtube.com barra mcgarden. Tem todos os videoclipe lá. Ai, quero depois assistir com calma esse videoclipe inteirinho. Muito legal, adorei. Legal. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns pela junção, parabéns pelo trabalho de ambos, pelo seu também. Obrigado. Volte uma hora aqui pra gente bater mais papo. Claro, vai ser um prazer. Pra você cantar aqui pra gente. Bem-vindo, viu? Vamos agora no recadinho da Jafra. Pode rodar. Gente, eu quero falar agora com você que adora beleza e sabe que esse assunto tem a ver com ótimos ganhos. É Jafra. Beleza e um excelente negócio pra você. Dá uma olhada. Você adora beleza? Então venha trabalhar e se desenvolver com a Jafra em um segmento que só cresce. Fragrâncias, maquiagens e novidades em cuidados com o rosto e com o corpo. É a maior lucratividade do mercado. De cada preço sugerido, metade fica com a Jafra, metade com você. Que revende pelo valor total e ganha 100%. Venha com a Jafra. A oportunidade para você realizar o sonho de ter seu próprio negócio. É isso aí. Que tal você viver a sua história de sucesso? A Jafra Cosméticos, uma das maiores empresas de beleza do mundo, com sede na Califórnia, chegou com tudo ao Brasil. E com ela, milhões de oportunidades pra você ter seu negócio e conquistar a liberdade financeira. E olha, são produtos maravilhosos. Perfumes, cuidados para pele, maquiagem, itens de primeira linha desenvolvidos nos Estados Unidos e Europa. Jafra é o encontro da beleza com a oportunidade. Porque só com a Jafra você tem 30 dias pra pagar, faz o pedido, recebe, vende, fica com o dinheiro na mão e paga só depois de 30 dias. Com lucratividade 100% e com cartão de crédito dá pra pagar em até 3 vezes. Você ainda conta com uma estrutura e assessoria especial, treinamento, novidades, promoções e prêmios incríveis, como viagens internacionais. Isso tudo e muito mais sobre a Jafra você encontra nas redes sociais. Faz o seguinte, ligue para a Jafra 0800-7252-372 e aproveite esta grande oportunidade. Jafra, liberdade pra ser você. É isso aí. Nós estamos recebendo agora o consultor de moda, Paulo Paranhos. Bem-vindo, Paulo. Bem-vindo, boa noite. Até porque você não vinha, hein? Um pouco. Não vinha pro quadro, né? Mas eu venho pro programa. É isso aí. Olha, ele separou algumas imagens do Oscar de mulheres elegantes ou não, ele que vai dizer agora, mas o ano todo as pessoas esperam pelo desfile das beldades, uma roupa mais linda que a outra, aqueles vestidos assim, que a mulherada fica enlouquecida, né? É verdade, é verdade. No geral, você gostou? No geral, gostei. Gostei bastante. Achei que todas estavam bem pontuadas dentro do que se pede pro Oscar. Eu acho que mandaram muito bem. Claro que teve algum, um ou outro escorregão, mas é normal até no dia a dia. Então, eu vou pontuar esses também. Legal. Vamos à primeira. Coloque na tela, por favor. Ah, linda, linda a Kate Blashend com esse vestido Armani Privé. Na verdade, Amanda, eu tenho até que falar que o Armani, se fosse pra ter um Oscar pra estilista, ele ia ganhar, porque só nessas ilustrações que eu fiz, tem três vestidos da Armani que estão em destaque com beleza. Esse vestido dela é muito lindo, é clássico, com essa cor, que é uma cor, que é uma corzinha mais suave, né? Ela sempre usa esses tons, Amanda, sempre. Teve uma outra ocasião, que foi o Globo de Ouro, que ela usou um vestido também muito parecido com esse, só que no tom de rosa bebê, que acabou valorizando bastante o look dela. E aí tá com uma joia incrível da Tiffany, que valorizou e dispensa comentários. Segunda foto, segundo look. Vamos ver. Vamos ver de quem é. Ai, que lindo esse vestido. É da Naomi Watts. Tá maravilhosa. A linha mesmo. Ela não concorreu a nenhuma estatueta esse ano, né? Mas ela garantiu o seu lugar entre as bem mais vestidas que passaram ali pelo tapete vermelho. O vestido dela também é da Armani, né? E ele tem um leve brilho, Amanda, que faz um degradê. É lindíssimo. Então, é um vestido muito bonito, porém, marca o corpo e não fica vulgar. Então, ela tá super dentro. Parabéns, acertou. Terceiro look. Terceiro look. Vamos ver quem vem, quem vem. Nossa, eu amo esse vestido da Olivia Wilde. Esse vestido é muito lindo e mostra também que o plissado voltou. Sim. Inclusive, você tem um vestido plissado que eu acho lindo, que é meio fruta cor, você pode voltar a usá-lo com esse decote super sensual e ao mesmo tempo discreto. Porque a mulher, ela não tá mostrando nada demais, porque os ombros estão cobertos. Então, tá um vestido sexy, mas não tá vulgar. Eu adorei a escolha da cor também, que é esse tom mais nude. Ele é quase um off-white, né? Não chega a ser branco total. Tá maravilhosa esse vestido é do Valentino. Próximo. Ah, que linda. Sarah's Ronan. Esse vestido é fruta cor, Amanda. Eu não sei se dá pra perceber muito aí na imagem. Um verde meio preto. Exato. Ele é um verde. Petróleo. Exato. Ele é um verde petróleo que vai indo pra um outro verde, talvez um verde bandeira. Um vestido, teoricamente, mais simples, que é um regatão, né, que a gente chama, mas que tem um decote que valoriza também o corpo dela, porque ela não tem muito busto. E um detalhe muito importante, todo mundo tava comentando nas redes sociais, é a história do brinco. Não sei se nessa foto vai dar pra mostrar bem, mas parece que ela tá com um brinco de cada cor. A gente não sabe se foi intencional do stylist pra dar esse tchan e gerar essa polêmica ou se foi realmente algum erro que aconteceu. Mas ela tá super bem vestida, então ela tá de parabéns. Próxima. Vamos ver quem é. Ah, próxima. Essa deu uma errada, gente. Então, na verdade, a Lisa Winkender, ela ganhou o Oscar, né, de melhor atriz coadjuvante no filme A Garota Dinamarquesa, mas o vestido amarelo deixou a desejar, Amanda. O vestido é do Louis Vuitton, mas todo mundo ficou fazendo memes na internet, comparando com o Omelette, comparando com o Ovo de Páscoa, que agora tá chegando a Páscoa. É uma ótima atriz, mas, infelizmente, a proporção de volume fez com que o vestido achatasse ela, porque ela é uma atriz baixinha. Então, não foi bom a escolha não curtir. Mais um, vamos ver. Vamos ver mais um. Essa também teve memes pra caramba na internet hoje. Meu Deus, coitada da Eide. O vestido é da marca Marquesa. Ela tem duas vertentes. Ou ela acerta muito na elegância, muito, ou ela erra muito. Dessa vez, todo mundo caiu matando e condenou. O vestido ficou muito fluido, Amanda. Parece, sabe, tule de mesa de festa? E tem muitos detalhes na parte de cima. Olha, tem um recorte no busto, uma manga bufante, duas flores. Nem com esse cabelo preso ajudou a disfarçar um pouquinho do excesso de tecido. Não curti, não ficou bom. Próxima, vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma. Acho que é isso só, Amanda. Tem mais alguma? Não. Agora, eu queria, então, te perguntar da... Da Jenny. Isso, da Jenny. Que foi de calça de couro, jaqueta de couro. A Jenny ganhou o Oscar de melhor figurinista. Melhor figurino. Mad Max, né? Mad Max, incrível. Tenho que mandar um beijo, parabéns. Foi muito bom, muito bom mesmo. Mas daí, todo mundo começou a comentar. Pô, uma figurinista vestida dessa forma. Gente, eu sou figurinista também, sou stylist. Sei o quanto a gente é cobrado pra estar bem vestido. Óbvio, você vai no cabeleireiro, tem que estar bem penteado. Você vai no dentista, espera um sorriso bonito. Do stylist, a mesma coisa. Mas a gente tem uma identidade muito própria, muito única. E, às vezes, você quer imprimir isso também. Ela falou que fez uma homenagem ao filme, né? Com aquele figurino todo que ela foi, uma jaqueta. E ela disse em uma declaração. Eu estou adequada dentro do meu ponto de vista. A jaqueta dela tinha algumas aplicações de Strauss-Varovski. Então, assim, ela estava dentro. Eu acho que ela foi perfeita. Ela imprimiu bem a identidade dela. Eu acho que eu faria igual. Não sei se eu teria tanta atitude pra fazer a mesma coisa. Porque tem que ter atitude. Eu li. Ela disse, gente, eu não sou de salto. Eu fico ridícula de vestido. Maravilhosa, maravilhosa. Eu quis fazer uma homenagem ao Mad Max. Minha jaqueta tinha os Varovski nas costas. E eu estou me sentindo confortável. E, até onde percebo, eu estou muito arrumada. Nossa, eu achei ótimo. É bem digna de um style de um figurinista dar esses textos. Eu adorei. Eu acho que ela estava dentro da ocasião. E arrasou. E o filme está lindo. E o figurino dela está perfeito. O e-mail do Paranhos é o pcparanhos.com. E as redes sociais? Arroba Paranhos PC no Instagram. E no Facebook é Paulo Paranhos. Pode seguir lá. Eu dou dicas. Também estou escrevendo para o site da Amanda. Dando dicas. Vou colocar algumas dicas do que a gente citou aqui agora. Está tudo lá no site da Amanda. É isso aí. AmandaFrançoso.com.br Querido, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Você fica para o nosso jantar, tá? Sempre. Até já. Vamos para o intervalo com música, com a Juliana. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Amém.